Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa salada para o Natal em formato de árvore de Natal, muito fácil de fazer. Usa pouquíssimos ingredientes que eu tenho certeza que você deve ter aí na tua casa, tá? E se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e vai ficar lindo na sua ceia de Natal, eu tenho certeza. Vamos lá? Então pessoal, para fazer a nossa receita, nós vamos utilizar cenoura, eu tenho um pedacinho aqui e tenho esses outros em rodelinha assim, ó. Vamos precisar de uva, tomate cereja, milho verde, azeitona, vamos precisar de couve, ó, em tirinhas assim, desse jeito. E repolho do branco, ó, também em tirinhas. Então pessoal, agora a gente vai começar a preparar a nossa salada, tá? Eu já higienizei, já está tudo higienizado, coloquei essa luvinha já, que já está tudo lavado, embora minha mão esteja limpa, mas eu preferi colocar. E a gente vai começar fazendo um triângulo na travessa, tá? Com a couve. Depois que a gente fizer esse triângulo com a couve, iremos preencher com o repolho todo ao redor do triângulo. E daí a gente vai consertando, né? Pra que fique um triângulo bem formadozinho no meio, verdinho. E que o repolho fique só realmente ao redorzinho do triângulo. Agora, nós vamos cortar o tronco da árvore de Natal. E pra isso eu vou usar um pedacinho de cenoura. Então, deixa eu descascar logo ela aqui. Agora, a gente vai fazer as bolinhas da árvore de Natal. Pra isso eu vou usar o tomate cereja. Eu vou cortar no meio assim, ó. Tomate cereja. E vou aplicando. Agora, eu vou fazer a estrelinha do topo. Você pode fazer com qualquer outra coisa, mas eu vou fazer com cenoura também. Então, ó. Já tem uma estrelinha aqui. Então, foi o que eu fiz. Eu desenhei uma estrelinha com um palitinho de dente. Aqui vou cortar, já que eu não tenho um cortador. E agora, eu vou colocar aqui no topo da árvore. E agora, eu vou enfeitar aqui a minha árvore de Natal. Então, eu vou pegar milho verde. E vou pôr também algumas rodalinhas de azeitona. E ao redor, eu vou intercalar com tomate cereja e uva. Então, aqui eu tenho a uva verde. E o tomate cereja. E daí, a gente vai intercalando, tá? Parte no meio assim, ó. Coloca. A uva do mesmo jeito. Parte no meio. Coloca. E está pronto a nossa salada de Natal. Viu como é fácil de fazer? Então, ainda dá tempo de você fazer essa salada aí pro seu Natal. Eu tenho certeza. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like. E de compartilhar com todos os seus amigos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Um Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.